Olá, internautas do Diário Web, o Réveillon já passou, as festas acabaram e sobraram aquelas frutas na sua geladeira. Para você não desperdiçá-las, a gente está aqui hoje com o chefe de cozinha, Guilherme Regazzini. Ele se formou aqui no Brasil e especializou no exterior, em Portugal. É isso, Guilherme, como foi a sua experiência? Isso mesmo, Carol, uma experiência incrível. Fica a dica para quem quer fazer um curso de gastronomia culinária, para ser um chefe de cozinha e cozinheiro. É de super importância passar uma temporada fora, que a bagagem que a gente traz de lá é muito importante. Quais são os ingredientes para fazer esse pavê de frutas? Tá, a gente vai começar com creme de leite, com leite condensado, creme de leite e o suco de limão. A gente vai bater. E aí, além disso, precisa das bolachas? Exatamente, daí tem a bolacha de champanhe e tem o waffel. Pode substituir. Exatamente, é uma opção para quem não quer usar a bolacha de champanhe. Você pode estar ou mesclando ou usando uma das duas. E as frutas? Quais são as frutas necessárias para fazer esse pavê, Guilherme? Então, hoje eu estou usando, que sobrou da ceia, foi as uvas vermelha e a verde e o pêssego, né? E a cereja fresca, in natura. Mas você pode também usar morango, manga, abacaxi. Isso vai do gosto, né? Da pessoa que estiver fazendo. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo, então, para fazer o pavê? O primeiro passo, eu vou bater duas latas de leite condensado com uma lata de creme de leite, mais o suco. Eu vou fazer hoje de bolacha de champanhe. Eu peguei a calda do pêssego, tá? E na calda do pêssego a gente vai só passar. Não pode deixar ela muito mergulhada, senão encharca muito a bolacha. Dá para... Quantas pessoas esse pavê? Ele rende dez porções. Agora nós vamos colocar almoço e batido. E as frutas. Ele já pode ir colocando as frutas. Pode colocar as frutas, espalhar. E agora faz o quê? Agora a gente vai colocar um pouquinho de... Do creme de avelã. Então a gente vai fazer mais uma camada agora de bolacha. Aí cobre de novo. A gente vai cobrir novamente com a mousse. E nós já finalizamos. Aí pode decorar. Fruta à vontade por cima. Aqui nós já terminamos. E está pronto o nosso pavê de frutas. Então agora é só colocar na geladeira e esperar quatro horas. Quatro horas. Quem estiver aí com muita vontade vai ter que esperar um pouquinho. A gente vai esperar. É isso aí. Agora está pronto para ver que o Guilherme ensinou para a gente. Para você que quiser acessar o blog dele e ver mais receitas, você pode entrar pelo endereço que é o... www.receitesegredos.com.br É isso aí. A gente vai comer. A gente não vai ver não. Até mais. Tchau, tchau. Diário Web. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Nossa, que delícia. Marcão, vem comer. É bom. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O que é isso?